Fala rapaziada, beleza? Andepj na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E para você que está chegando agora e você também que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção, tá? Por apenas R$ 60, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que está bem aí ó, na descrição do vídeo, circuitativobrasil.com, circuitativobrasil.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E para você também que está procurando o VST, o PJ abriu um site, deixou o link aí também na descrição do vídeo. E lá tem vários VSTs para você baixar. Vai lá no site, faça uma visita. E para você também que quer melhorar mais ainda a sua técnica, o PJ lançou uma sequência de e-books, tá? Que vai ajudar muito na hora de você modelar e estudar sobre equalização, mixagem, todos os segredos nesses e-books aí que eu estou mostrando agora para vocês na tela. Você pode adquirir aqui comigo no circuitativo também, falando comigo lá pelo e-mail, tá? Então não perca tempo, garanta já o seu e-book. Vídeo aula de hoje. Hoje eu estou trazendo aqui um produto que serve para locução e também para vocal musical, tá? Ou seja, um produto maravilhoso para você tratar o seu vocal num todo só com esse VST. Muita gente às vezes usa equalizador gráfico, usa compressor separado, aí vai, usa um DS também, aí quando vê está cheio de VST pendurado para tratar o vocal. E às vezes você não precisa fazer tanta alteração assim para tentar modelar e deixar o melhor vocal do mundo, não é verdade? Porque o segredo está na gravação. Se a gravação foi bem feita, o resto é muito simples. É só lapidação. É uma coisa bem normal de se fazer, beleza? Vamos lá então. Então vamos conhecer esse produto aqui que é um produto da IK Multimídia, do pacote da T-Rex, tá? É o JC Vocal Strip, beleza? Vamos lá. Vamos fazer um tour aqui para a gente conhecer. Esse produto você pode tratar, você que é locutor, você pode tratar sua voz com ele, fica muito bacana. Você que tem a música aí, você não tem muita experiência, tá com o lance de equalizador gráfico e também fica um montão de VST pendurado e você fica meio doido e meio perdido. É um produto simplificado que você tem como chegar ao som de uma forma rápida e prática. Vamos lá. Vamos entender aqui o que ele tem aqui. Logo de cara a gente tem aqui um botão botão de entrada, o botão de reset, tá? Você tem aqui um filtro de corte de baixas, tá? Que seria do grave ali para você tirar aquele embolado que às vezes fica na voz no microfone, né? Dependendo do microfone fica aquele embolado de grave ali atrás. Então esse filtro é para isso. Logo aqui embaixo você tem um de S. Esse de S A e o de S B, né? Você tem dois tipos aqui. O de S é para quê? É para você tirar o excesso de S. Às vezes o vocalista tem muito S na voz, né? Canta com muito S. Geralmente o condensador, né? Ele capta muito esses S. Então o que acontece? Aí você tem que dar uma limpada e esse botãozinho aqui é para você fazer isso, tá? Aqui você tem três compressores diferentes. Você tem um compressor Man, tá? Paralelo, um Retro e um Heavy. Ou seja, um compressor mais suave, outro compressor com uma cara mais antiga e um compressor mais bruto, tá? Então eles fazem uma compressão em paralelo para que você some isso e dê aquela textura na sua voz, aquela cola bacana na hora da mixagem, beleza? Logo aqui em cima, bem fácil, ó. Você tem um botão de grave, um botão de presença, onde você vai mexer nas altas e aqui você tem um botão de ar. Porque de repente você mexeu nas altas ali e tá precisando um pouquinho de ar, né? Ou se você não quiser o ar, tá achando que tem muito ar, você retira. Muito simples aqui, ó. Um equalizador simples que qualquer pessoa mexe. Aqui no botão de cá você tem o pré, que é o antes, e o pós, né? Da equalização. Aqui embaixo é bacana que você já tem o reverb, tá? Que você pode modelar e também o delay. Olha que legal, hein? Você tem o reverb e o delay para vocal. Bem específico, bem preparado para vocal e com certeza vai ajudar muito na hora da cola da música, beleza? Do lado de cá você tem o botão de dry e wet, que você pode dar o máximo do VST, ou 50%. Vamos supor que você só quer 50% do processamento da sua voz. Você tem como fazer um paralelo por aqui também, tá? Aqui você tem um drive, tá? Para dar aquele calor na voz, né? Se estiver precisando. E o color do drive, onde você vai escolher o melhor calor para a sua voz. Vamos lá então. Vamos mexer aqui, mas eu queria explicar aqui a parte do compressor, tá? Eu vou focar aqui, porque o restante eu já fiz uma configuração, tá bom? Vou botar a configuração que eu fiz aqui, para adiantar, para não perder tempo, já botei aqui. E vou soltar a voz sem ele, com ele, para a gente poder dar uma sacada. Você vai ver que a voz está bem crua e está descolada do som. Quando eu boto ele, ela fica mais colada. Vamos prestar atenção aqui, ó. Beleza, bacana, né? Ele deu um gás bacana, botou a música dentro da cola e ao mesmo tempo deu um destaque para o vocal. Bacanérrimo, né? Agora eu vou falar dos compressores aqui. Geralmente ele vem com os três compressores ativados, mas você precisa usar um, tá? Que é aquele que vai te agradar mais. Ou se você quiser usar os três para dar uma textura misturada, também está valendo, tá? Mas no caso aqui, se você quiser usar só um compressor, porque muita gente não sabe disso, tá? Você vai usar um só, do jeito que você quer. No caso aqui, eu estou usando esse aqui mais claro, né? Mas eu vou agora experimentar os outros para ver qual vai ficar melhor. Vou botar a mesma configuração aqui, tá? Deixa eu ver aqui como é que está. A mesma configuração aqui. Beleza. 9.1. Mesma configuração. E vou experimentar esses daqui também para ver como é que fica, né? Qual que fica melhor no vocal. Ele tem uma configuração diferente uma da outra e a gente vai experimentar aqui. Vamos experimentar primeiro esse aqui para a gente ver a diferença e depois a gente vai passando os outros. Vamos lá. Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Há seis horas sai o pão Mas eu chego antes disso Pois a fila só vai aumentar Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? Você percebeu aqui, né? O heavy, ele é mais bruto O retrô, ele é aquela coisa mais amaciada, né? E o man é mais claro, entendeu? A diferença está aqui Num todo aqui, eu gostei também aqui do retrô Ficou bem bacana, vamos ouvir Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Há seis horas sai o pão Mas eu chego antes disso Pois a fila só vai aumentar Será que vai chover? É tempestade vai Será que vai chover? Vamos lá então Vou experimentar os três juntos agora Pra gente poder ver Como é que fica Vou baixar um pouquinho aqui Que com certeza vai dar mais volume Eles estão na mesma configuração Eu não mexi na configuração Só pra gente sacar como é que fica Vamos lá então Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Há seis horas sai o pão Mas eu chego antes disso Ou seja, bem bacana, né? Você pode usar isso também, tá? Usar os três, usar só dois Vamos ver só dois aqui Vamos ver o claro e o vintage Pra ver como é que fica aqui Vou soltar aqui Mais um dia nasce o sol Onde a noite encontra o dia Se despia ao me despertar Há seis horas sai o pão Mas eu chego antes disso Pois a fila só vai aumentar Interessantíssimo também Ou você pode usar só aquele Que te agradar mais Porque aqui na verdade Ele tá fazendo uma compressão paralela, tá? Não é uma compressão total É uma compressão paralela, beleza? Você tem que entender isso E você tem um de S aqui Que funciona muito bem Como eu falei Pra tirar os S Você tem todos os controles Onde você pode modelar seu vocal Ai, mas aí Eu tenho como cortar ali Na região do 2K De Dabri Não Aqui você vai fazer Uma equalização Você vai fazer uma compressão Você vai jogar um reverb Vai jogar um eco Vai jogar um drive Tudo você vai modelar com o seu ouvido Dentro da textura do áudio Você tem que ouvir o áudio Junto com a voz E modelando a voz ali dentro É mais simples num ponto? É Porque você vai usar os seus ouvidos Então é os seus ouvidos Que vão modelar pra você Tranquilo? Então fica mais simplificado Você que não tem tanta experiência de gráfico De ficar mexendo em gráfico Cortando ali em 2K Aumentando ali o brilho A presença O peso Entendeu? Então Você que não tem essa experiência É melhor você fazer com esse tipo de aparelho Beleza? Então mais um produto aqui O PJ trazendo mais uma ferramenta Uma dica bacana Você que fica às vezes doida E procurando ferramenta Pra trabalhar o seu vocal Aí Tô te indicando uma ferramenta Que com certeza Você vai chegar no som Beleza? Um abração Até a próxima videoaula Divulgue um canal pro seu amigo Pra você que chegou agora Não deixe de se inscrever É bem simples O botão tá aí Inscreva-se Que aí você fortalece mais o canal Pras pessoas que precisam Um abração Até a próxima Fui Olá, bem-vindos ao canal Circuito Ativo Brasil O seu destino definitivo Para dominar as técnicas secretas De mixagem de áudio E transformar suas produções musicais Se você está buscando elevar o nível do seu som Aprimorar a qualidade das suas gravações E dar vida às suas músicas Você está no lugar certo Nossos e-books são um verdadeiro tesouro escondido Revelando os segredos dos melhores engenheiros de áudio do mercado Com anos de experiência e técnicas testadas e aprovadas Compilamos um conhecimento que antes era exclusivo para alguns privilegiados Imagine ter acesso às estratégias exatas utilizadas por profissionais renomados Para criar mixes que cativam, emocionam e se destacam em qualquer plataforma Desde os fundamentos básicos até os truques avançados Cada página dos nossos e-books é uma janela para um mundo de possibilidades sonoras Ao adquirir nossos e-books Você terá em suas mãos o poder de moldar cada elemento da sua música Equalização precisa, uso inteligente de efeitos Manipulação de panoramas e muito mais Não importa se você é um iniciante ansioso por aprender Ou um produtor experiente em busca de refinamento Nossos guias são feitos para todos os níveis de conhecimento Não perca mais tempo tentando decifrar os segredos da mixagem por conta própria Dê o próximo passo rumo ao seu sucesso musical Adquira agora mesmo os nossos e-books de técnicas secretas de mixagem de áudio E embarque nessa jornada transformadora Afinal, o seu som merece estar no topo Olá você, já gravou sua música hoje? Se você está procurando por uma maneira profissional de mixar e masterizar suas músicas Nós oferecemos serviços de mixagem e masterização para atender as necessidades específicas de cada cliente Não importa se você é um artista solo, uma banda Além disso, estamos atualmente oferecendo uma promoção especial para nossos clientes Entre em contato conosco pelo e-mail circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com E saiba mais sobre essa promoção incrível Não perca a oportunidade de levar a qualidade de seu som para o próximo nível com o canal Circuito Ativo Brasil E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal E não deixe de se inscrever no nosso canal